Começa a esfriar e as dores começam a aparecer, né? E por isso hoje a gente começa mostrando pra vocês dois super produtos que você encontra na Agropecuária do Mané que o Vitório vai explicar pra gente. São produtos super conhecidos, né Vi? Exatamente, Gra. Tanto o Calminex como o NGF5 são pomadas anti-inflamatórias e relaxantes musculares. Elas são indicadas pra grandes animais e pra cães também. Mas como tem muita gente, muitos atletas aí que vêm procurar com a gente, eu acho importante informar o pessoal do que se trata. Não tem contra-indicação, tá? Elas são a base de cano, furamental. A NGF é mais relaxante muscular. Tem até essa opção de passar aqui, né? Já no local da dor. Dá só a mão porque eu não vou passar na minha assim, ó. Ó, ele já faz massagem junto. Então você não precisa nem colocar a mão porque ele já massageia. E gela, viu? Porque às vezes a gente tá com uma dor e fala, a dor é aqui. A pessoa vai passar, não acha a dor. Então é mais fácil você mesmo vai lá e passa nas costas, né? Isso é bem bacana, tem o aplicador. A Calminex, esse mês, tá com promoção aqui na Agro Mané. Ainda tem promoção? R$ 34,90, tá? R$ 34,90. A partir de R$ 34,90 são dois produtos excelentes. Quem que não tem uma dor, hein? Vou nem começar a listar as minhas. Bom, a gente começa o nosso passeio pela Agropecuária e Maré falando desse produto, mas a gente vai para o primeiro andar que tem mais produtos para vocês. Vamos lá. A gente fala agora de ração, tanto para cão como para gato. Então preste atenção porque você procura o quê? Qualidade e preço. E aqui tem os dois, né? Isso aí, Gra. Temos duas situações aqui hoje, gente. Uma ração para cão e uma para gato. Começando pela Golden Gatos, que vocês já conhecem. Uma prêmia especial, frango para gatos castrados. Qual que é a situação aqui? Mais uma promocional da Golden. Um quilo grátis, tá? Então vai pagar 10 quilos e levar um quilo grátis. Leva 11 grátis. Que bacana, hein? Olha, dá aí para o seu... Super pacote promocional aqui com essa faixa amarela na loja. Para o seu gato. Qualidade de ração, né? Está vendo? Tem vários benefícios aqui. Ela é muito procurada. E aí nós vamos falar agora para o seu cãozinho, né? Da Grand Cruze. Gente, também uma excelente ração. Essa é a versão gourmet. Particularmente a minha favorita. Ah, é? Por quê? Sem transgênicos, sem aromatizantes artificiais e sem conservantes. Isso é uma ração natural e muito bacana. Ovelha e arroz, filhotes e adultos. De R$ 209,90 por R$ 189,90 esse mês na AgroMané. É um super preço. É. Cobre oferta? Com certeza. A gente adora, né? Então, se você achar essa ração menor por aí, pode vir aqui e eles cobrem aí para vocês. Eles cobrem qualquer oferta. A gente sempre fala de vários diferenciais e é claro que a gente vai lembrar. Cobre oferta, entrega na tua casa, né? De repente você está assistindo aí a TV, lembrou que precisa ou quer aproveitar essa promoção, você liga para cá e eles entregam na sua casa. Em todas as lojas tem veterinário. Veterinário, departamento de entregas, técnico em análise de água de piscina e o agrônomo. Lembrando, Gra, a gente está com aquela promoção de inverno ainda, gente. 20% em todos os itens de inverno. Então, está esse friozinho, chuva, vale aproveitar também. Olha, com certeza. Roupinha. A gente já gravou aqui, né? É, roupinha, tem a mantinha. Cobertores, as camas, tem uma super liquidação em todas as lojas da AgroMané. 20% é um super desconto para você, então aproveite, né? Já fez um friozinho, aí você compra aí a nova estação para o seu cãozinho, para o seu pet, tá bom? Bom, nós estamos aqui na Agropecuária do Mané, nós estamos gravando na Rola de Saques, mas tem várias espalhadas por aí, com certeza tem uma pertinho de você. Tem o site também, né? Tem o site da AgroMané e principalmente o nosso Instagram, convido o pessoal a conhecer, está ficando muito legal lá o trabalho. Com certeza, e o Vitório está lá, ele participa, vocês têm dúvidas, podem estar mandando mensagem através do Instagram e aí você vai ter todas as informações que você precisa. Pensou em Agro, pensou em Mané.